Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati da Elegance Costuras. Tudo bem pessoal? Tô fazendo uma live aqui com vocês em tempo real pra mostrar um pouquinho aí como funciona o processo. Pra vocês terem uma ideia de como é ajustar um vestido de noiva. Sempre quando as noivas trazem um vestido pra ajustar, ele tem pedraria, ele tem renda, eu costumo falar pra noiva que o que dá mais trabalho é desmanchar do que o próprio ajuste em si. E eu vou explicar pra vocês pra quê, por quê, né? Ai, o pessoal da live me vendo. Essa manga, esse vestido aqui é um vídeo que eu fiz essa semana, inclusive, da noiva que foi pegar uma costureira e não estava pronta, ela casa dia 23. Esse vestido, ele é todo bordado, tá vendo? Ele tem bordado, ele tem renda aplicada. E o que que acontece aqui? Pra gente poder fazer o ajuste do ombro, que é um pedacinho pequenininho assim, quando eu fizer esse ajuste, a manga dele não vai encaixar. Eu não posso vir com a costura aqui. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a manga pra lá, pra ajustar o ombro e depois encaixar a manga de novo. Parece fácil, né? Mas não é. Olha o que que acontece. Aqui internamente, olha como é as costuras dele, gente. Vocês conseguem ver as costuras dele? Não, né? Por quê? É tudo feito no fio de nylon. E aí, quando a gente vai desmontar, a gente tem que desmontar fio por fio. Tirando os bordados, a gente guarda aqui, ó, conforme a gente vai tirando, pra gente repor depois. E as pedrinhas. Ele tem um viés pra fazer o acabamento da costura, que é isso aqui, que a gente vai colocar depois. Mas essa é a parte dele sem desmontar. Olha ele desmontado. Todo abertinho. Vamos ver como é que é desmontar esse vestido? Olha aqui a linha, gente. Vocês conseguem ver? Pessoal que tá aí na live? Não dá pra ver. Olha o tamanhozinho do fio transparente aqui. Ó, eu tô puxando aqui, ó, mas eu não posso, porque ele pode rasgar o tule. Consegue? Eu vou pedir pra Rô, que tá ajudando as meninas aqui, pegar um pouquinho pra vocês terem uma ideia do que é desmanchar esses vestidos, gente. Porque às vezes a gente fala, e a noiva fala, pensa assim, né, nada, Tati tá falando isso pra aumentar o valor dela. Não é. Ó, vou mostrar pra vocês como que é desmontar. Primeiras pernas. Detalhe, guardando tudo, tá, gente? Porque essa mesma pedrinha eu vou ter que usar. Ó. Primeiro as pedras. Aí eu vou mostrar. Aqui, ó, a gente tem que pegar o fio de nylon. Gente, eu não tô vendo nada. E se pegar errado, rasga o tule da noiva. Rasga. Então a gente tem que pegar exatamente o fio de nylon certo. É como cortar um fio... Se você cortar errado, danou tudo. As claras. Olha. E assim, por diante. Vai soltando. Ó o fiozinho aqui. Ó. Nem dá pra ver, né? Não dá pra ver. Tá vendo, gente? Deixa eu tentar mostrar o fiozinho de nylon pra vocês aqui. Deixa eu pegar um... Deixa eu ver se não... Não dá. Tem um tesouro, ó. Tá vendo? Não dá pra ver. Tá muito transparente. Talvez aqui. Esse é o fio, ó. Esse é o fio de nylon. Tá vendo? Só pra vocês terem uma ideia. Então eu queria mostrar pra vocês... Gente, isso vai ser desmontado. Aqui na manga. Porque a gente tem esse ajuste. A gente tem essa manguinha. E vai ser feito todo na lateral. Tá vendo? Então vai soltar toda a lateral dele. O processo é o mesmo. Que segue aqui, segue aqui. Todo feito no fio de nylon. Tá bom? Então é só pra vocês terem uma ideia aí de como é feito pra desmanchar o mexido e refazer. Lembrando que o que eu tô desmanchando... Eu vou ter que refazer de novo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Do pouquinho que a gente compartilhou com vocês. E em média a gente gasta aqui um dia. Dependendo da quantidade. É, eu tô aqui umas duas horas pra desmanchar. Só pra desmanchar o ombro. Tá, gente? A gente nem foi pro corpo do vestido ainda. Então em média a gente gasta aí de um dia a um dia e meio só pra desmanchar o vestido. Fora a parte da costura. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.